É pau, é tamburete, é banco, pisa no arranco, o motor virou É pau, é tamburete, é banco, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabino entrou e a bala comeu É pau, é tamburete, é banco, pisa no arranco, o motor virou É pau, é tamburete, é banco, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabino entrou e a bala comeu O motor virou, a luz acendeu, Sabino entrou e a bala comeu É pau, é tamburete, é banco, pisa no arranco, o motor virou É pau, é tamburete, é banco, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabino entrou e a bala comeu Lá vem Sabino, mas Lá vem Sabino, mas Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão, na pisada Lá vem Sabino, mas Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão, na pisada Lá vem Sabino, mas Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão, na pisada Lá vem Sabino, chapéu de couro, fuzil na mão, na pisada Lá vem Sabino, chapéu de couro, fuzil na mão, na pisada